Ai, difícil escolher. Oi. Oi. Qual que você prefere? Ah, não, não vou cair nesse truque aí de novo. Truque? Minha mulher faz isso comigo todo dia em casa. Se eu digo que eu prefiro essa, ela escolhe a outra. Se eu digo a outra, ela escolhe essa. Todo dia a mesma coisa. Desculpa, aí desabafei contigo. Tá. Posso mais dessa. Ah, tá. Eu vou levar as duas. Tá vendo? Mulher adora contrariar. Ih! Eu vou levar as duas.